Se você é fotógrafo newborn e sempre que vai amarrar o bebê no rap, não sabe por que ele não fica redondinho Fica comigo até o final do vídeo que hoje eu vou mostrar pra você aonde que você tá errando Olá, meu nome é Luiz Ricardo, eu sou fotógrafo de bebês e famílias e professor de fotografia E hoje eu vim aqui pra te mostrar os três erros fatais que te atrapalham na hora de fazer um rap perfeito No início da fotografia é muito comum que a gente tome alguém como uma referência Como alguém que a gente considera aquela fotografia bonita, alguém que a gente gostaria de fotografar igual E comigo não foi diferente, eu sempre via as fotografias das fotógrafas que eu tinha referência Aqueles rapis redondinhos, bonitinhos e nunca conseguia fazer uma fotografia igual àquela Nunca conseguia amarrar o bebê daquele jeito, sempre ficava torto, ficava folgado, ficava compridinho Nunca ficava redondinho aquela bolinha perfeita É comum, é normal isso acontecer Antes de te mostrar aonde que você tá errando, eu vou te falar um pouquinho da importância da gente saber fazer um rap perfeito Muitas vezes ele pode salvar a nossa sessão de borne, ok? O primeiro fato que é o que mais nos ajuda é que o rap ele acalma o bebê Quando o bebê tá na barriga, ele não tem espaço, ele tá ali contido, não tá apertado Existe um negócio chamado reflexo de morro, que é quando o bebê tá muito solto, tá um espaço muito grande Geralmente ele se assusta, ele tem a sensação que vai cair, ele abre os braços, ele se estressa, ele chora É muito comum quando você deita o bebê pra ficar de volta, ele abre os bracinhos e se assustar E o rap ele ajuda a acalmar o bebê quando ele tá com essa sensação do reflexo de morro Porque ele vai deixar o bebê bem contido, relembrando aqueles momentos que ele passou dentro do útero E isso vai ajudar a acalmar o bebê Outra coisa que o rap é muito bom é quando a gente tá com o bebê acordado Ou um bebê muito agitado, que não quer ficar quieto nas posições Muitas vezes a gente consegue fazer uma sessão inteira só utilizando o rap Sem deixar o bebê peladinho em si Você com o rap consegue acalmar o bebê Às vezes no início da sessão começa com o rap, no meio da sessão ainda acaba e você consegue continuar Ou em outros casos faz a sessão completa só utilizando o rap E também é muito bom pra quando os papais já estão tão seguros de pegar o bebê no colo Por ele estar amarradinho, o pai consegue ter uma segurança maior E até aqueles irmãozinhos pequenos Facilita muito pra você fazer algumas composições com o bebê bem contidozinho E o irmãozinho deitadinho do lado, até mesmo segurando o colo Dependendo da idade da criança Agora sem enrolações, vamos ao jeito próximo? O primeiro erro que as pessoas mais cometem quando vão fazer a amarração do rap É não utilizar o rap correto Luiz, como que eu faço pra saber qual rap correto utilizar? Primeiro a gente precisa saber os tipos de diferença de rap que eu vou te mostrar agora O primeiro rap que eu separei pra te mostrar é o rap de contenção Esse rap, como o nome mesmo já diz, ele serve pra conter o bebê As características desse rap é que ele precisa ser bastante elástico Pra se esticar bastante Pode ser um tecido de malha Pode ser um tecido como esse aqui, que é um rap importado Ele é como se fosse um tricô, mas ele lembra um tecido de tão juntinho que ele é E ele estica bastante Ele tem uma elasticidade maravilhosa Esse rap, ele serve pra você colocar na primeira camada da amarração Pra deixar os bracinhos do bebê bem contidos Bem presinhos Pra que você consiga depois utilizar um rap de acabamento Certo? Rap de acabamento é o que eu vou te mostrar agora Existem vários tipos, são muitas variedades Mas eu trouxe três que eu mais uso aqui pra te mostrar A primeira delas, que é a mais usada, é o rap de tricô Não sei se eu vou conseguir focar Rap de tricô é esse rap aqui Geralmente ele fica enroladinho e tem uma textura bem bonitinha Voltando aqui, volta Ele é muito bom pra você fazer um acabamento por cima do rap de contenção Ele fica muito bonito por ter uma textura diferenciada E esse enroladinho que geralmente o pessoal mais reclama pra mim é o que dá todo o charme do rap de tricô A gente colocando esse enroladinho pro lado de fora, usando a criatividade, dá pra fazer um efeito lindo durante a amarração Outro rap que eu separei aqui é o famoso e polêmico paninho de queijo Mais conhecido como cheesy cloth Vou dar um zoom aqui pra você ver a textura Como vocês podem ver Ele tem essa textura bem amassadinho Ele tem essa textura bem amassadinho que dá um efeito super lindo na foto Ele não tem muita elasticidade, ele é como se fosse um tecido mesmo E a graça dele é justamente essa textura que ele tem, muito diferente da maioria dos tecidos Que dá um acabamento único na fotografia final Ele costuma ser bem pequenininho, certo? Não é tão grande Mas com o sol você já consegue fazer um efeito lindo Outro rap que eu separei pra te mostrar Foi o rap Mohair Esse rap aqui, ó A gente vai focar Ele também é como se fosse um rap de tricô Porém Ele tem uma linha diferente Uma linha, ela é mais fininha Você consegue ver mais transparência Quando você amarra no bebê Se você der uma volta só com esse rap aqui Dá pra ver aquele efeito que mostra a pele Ele fica muito bonito também Mas se você der várias voltas ele perde a transparência Mas ainda tem uma textura muito bonita Que faz o diferencial dele na fotografia Quando você utiliza Ele estica um pouquinho, não estica tanto Que também dá pra você utilizar como rap de contenção Mas não é tão recomendável Por ser muito frágil Se beber e terminar em deixar o beijinho aqui dentro E puxar e dourar molinho Você pode terminar perdendo o rap Eu acho que ele é mais recomendável pra você usar como acabamento Ok? Esses são os três tipos de rap que eu separei pra te mostrar Existem outros tipos de rap, claro Mas assim, esses são os que eu mais utilizo aqui no estúdio Que é o que eu acho que mais fazem diferença na fotografia E que eu acho mais legais e que eu recomendo você ter Você tem um pouco de rap de malha Alguns outros estilos com linhas diferentes Raps com textura Ou raps com estampas Existem vários tipos de raps Raps com liga com a manta Fica muito bonito também E aí vai da sua criatividade e do seu gosto O segundo erro que te atrapalha muito Quando você vai fazer uma ração de rap perfeita É você não apertar o suficiente Deixar o bebê muito folgado Quando eu digo apertar Eu não digo você estrangular o bebê Deixar ele ali sem ar, sufocado, entendeu? Vai apertar assim De uma forma que o bebê não consiga mover os bracinhos e as perninhas Mas também que não prenda a circulação dele Você prende o rap de uma forma que fique firme Eu vou te mostrar agora como é que eu faço a primeira camada Da amarração do meu rap, ok? Primeira coisa que eu chamo de fazer Quando eu vou amarrar o bebê no rap É posicionar ele na minha perna Nessa posição De forma que a cabeça fique mais elevada Certo? Por conta do refluxo E já tento sempre conter As mãozinhas e os pezinhos de bebê Na posição que eu quero, ok? Estou aqui com aquele rap que eu falei pra vocês Que geralmente eu uso como rap de contenção Pois ele estica bastante Poderia também ser um rap de malha Não tem nenhum problema E vou mostrar pra vocês a sequência que eu faço Eu não vou deixar o rap assim, por exemplo E vir com outro Porque aquele tá muito folgado O bebê conseguiria tranquilamente mover a mãozinha Eu vou pegar o rap Deixo uma distância suficiente Pra cobrir toda essa parte E vou prender aqui embaixo Sempre esticando o rap Eu não vou esticar Eu não vou estangular o bebê, lembra? Estique pra que ele fique firme Não fique folgado Certo? O efeito tá vindo Perceba que eu estou sempre esticando aqui Deixa eu tentar levantar um pouquinho mais a câmera Ó, perceba que eu estou sempre aqui esticando Vou prender aqui embaixo do bebê Esticando essa parte também Ó, aqui não tá folgado Tá firme Eu não consigo mover a mão do bebê Vou vir pra outra parte aqui Ajeito a mãozinha na posição que eu quero Também esticando E puxo pro lado de cá Até então eu apenas prendi os bracinhos do bebê Geralmente quando a gente faz com assistente Facilita muito Porém como eu acredito que a maioria das pessoas Não tem condição de ter um assistente 24 horas no estúdio Eu estou fazendo aqui Sozinho pra vocês verem como funciona Passei por baixo Estou vindo agora aqui para trás Passei pelas costinhas do bebê Puxei aqui para o ombrinho dele Ó, pra vocês verem O rep vai passar aqui Por cima do ombrinho Geralmente não deixa o rep cair no chão, tá gente? Porque aqui é só um tutorial pra ouvir mesmo Ó, o rep vai passar por cima do ombrinho Pra ficar presinho aqui em cima Você coloca aqui embaixo e ele vai descer Vai vir aqui pra baixo O que eu quero é que ele venha aqui para o ombrinho E agora eu vou passar por baixo do bumbumzinho E o que acontece? Muitas vezes as pessoas deixam a perninha do bebê assim Soltinha Se a gente deixar soltinha Não vai fazer o rep redondinho Ele vai ficar comprido O que a gente tem que fazer? Pegar o bumbumzinho do bebê Aqui e levantar Fazer esse movimento aqui, ó O bumbumzinho estava assim Eu vou botar a mãozinha aqui embaixo E puxar para cima Para que a coluna dele faça tipo um C Sabe? E aí eu vou puxar Deixo os pezinhos aqui Percebe a diferença? Daqui eu puxo para aqui Os pezinhos do bebê não vão ficar cruzados aqui em cima Porque se fica cruzado eu crio um bolinho aqui Um volume que eu não quero Eu vou deixar um estiradinho embaixo E outro estiradinho em cima Certo? Eles ficam retinhos Não vão ficar cruzados E aí eu segurando aqui Eu não preciso segurar mais a mão Porque ela já está contida Segurando os pezinhos Passo por cima do ombro Passo aqui no joelhinho Sempre esticando o rep Passo aqui de novo no joelhinho E volto para esse ombro Nesse caso aqui O meu rep poderia já ter acabado Porém ainda tem mais um pedaço Então eu vou dar outra volta Não vai chegar no ombro Eu posso prender aqui embaixo Só de fazer isso Vocês conseguem ver Que ele já está um pouquinho redondo Sempre prendendo Para que o rep não fique folgado Vocês já conseguem ver Que ele por si só Apenas com uma camada Já está um pouquinho redondo Certo? Agora eu vou mostrar para vocês Como a gente faz Para conseguir mais redondo ainda Normalmente Quando o bebê é gordinho Não fica tipo Tanto joelhinho Tanto umbrinho Porque ele fica mais redondinho naturalmente Porém com a cibia Ela é mais magrinha Ficou bem marcado Para resolver isso Geralmente que a gente pode fazer Pegamos um enchimento Pode ser Essas leisinhas Que a gente usa Para baldinho e tudo mais Já pode ser algodão E colocamos aqui na lateral Isso vai fazer toda a diferença Para que não fique aquele rep Muito marcado Coloco aqui Já vai dar esse efeito Bem redondinho Faço a mesma coisa Do outro lado Entre o joelhinho e o cotovelo Só para dar essa arredondadazinha Ok? Já deu a arredondadazinha Bem melhor Ficou bem mais bonitinho E isso se o bebê for magrinho Se o bebê for gordinho Não precisa Tá? Tá vendo que ele já tá Bem bolinha E agora eu vou colocar A segunda camada de wrap Por cima Escolhi um web de tricô Porque ele é mais grossinho Então vai dar mais volume Na minha fotografia Na minha amarração Vou colocar o bebê aqui na posição Vou fazer o mesmo esquema Dessa vez enrolando tudo Vou acelerar agora Porque vocês já viram O processo Aqui ó Como vocês podem perceber Eu sempre tô fazendo a amarração Esticando o wrap Nunca deixo ele folgado Ok? Essa é a segunda camada Vai ver como a gente já conseguiu Deixar bem mais redondinho Com a terceira camada Vai ficar mais ainda Esse terceiro wrap Como ele é apenas de acabamento Não precisa esticar Nem dar tantas voltas Justamente porque O primeiro e o segundo wrap Já estão fazendo o efeito De prender o bebê Esse aqui é mais Para dar o efeito mesmo Vou colocar uma quarta camada Para vocês verem O outro efeito Que a gente pode fazer Esse aqui é simplesmente Com a textura do próprio Tizzy Cloth Mas a gente pode fazer Com o Tizzy Cloth Outros efeitos também Esse aqui é outro efeito Que a gente pode também fazer Na amarração do Tizzy Cloth Aqui ficou bem larguinho Porque eu coloquei Aqueles enchimentos No começo Mas lembra que eu falei Que aquilo ali Seria opcional Certo? Não é obrigatório A gente fazer Ele está um pouquinho Mais folgado Justamente porque Ele é um wrap Tizzy Cloth A gente vai ter a cada membro Pessoal Certo? E através disso A gente já puxa Para o nosso terceiro erro Deixa eu só posicionar A câmera Para a gente conversar melhor E nessa demonstração De amarração Praticamente Já deu spoiler Do terceiro erro Que geralmente O pessoal comete Que é utilizar Apenas um wrap Como vocês perceberam Na primeira amarração O bebê não ficou Tão redondinho Porque justamente Ele estava muito fininho O wrap E estava mostrando Todos os detalhes De ombreninho Codovelinho E aí não fica Tão redondinho Quando a gente coloca O segundo wrap Para ficar mais grossinho Já esconde mais No terceiro E no quarto Aí já fica Perfeito Do jeito que a gente Quer bem redondinho Bem perfeito Deixar bem preso É para que o bebê Fique contido Como a primeira camada Já diz É o wrap de contenção Na segunda E na terceira camada A gente já pode deixar Um pouquinho mais folgado Se preocupar mais Com o acabamento Em si E esses foram Os três erros fatais Que mais atrapalham Os fotógrafos de embora Na hora de fazer Uma amarração bonita Se você está gostando Desse conteúdo Não feche o vídeo ainda Que vai ter dica bônus No final Antes disso Deixa eu só dar um recadinho Como vocês podem ver Esse é o primeiro vídeo Do canal E dá um trabalho enorme Fazer isso Filmar Editar Postar Ir atrás de conteúdo Pesquisar Montar roteiro É muito trabalhoso Se você está gostando Desse conteúdo Me dá aquela valorizada Deixa um like aqui embaixo Se inscreve no canto Que isso vai me motivar Bastante Se por acaso Não tiver uma repercussão Muito boa O pessoal não curtir Não se inscrever Não vai me motivar A continuar trazendo Esse conteúdo aqui Para vocês Então se você gostou É muito importante Você deixe seu like E se inscreva Para eu saber Que está dando resultado E para saber Que vocês querem Que eu traga mais conteúdo Como esse aqui E antes de a gente continuar Eu tenho uma enquete Para fazer Eu já estou pensando No próximo vídeo Que eu vou trazer Eu estou com duas opções De vídeo Que eu quero saber Qual que vocês preferem A primeira opção A opção A Seria como montar Um cenário lindo Com apenas 50 reais Gastando apenas 50 reais Vou levar vocês Até o centro Mostrar A escolha dos materiais E mostrar o preço De cada um No final Com 50 reais A gente vai fazer Um cenário lindo Ou a segunda opção Seria como eu edito A minha fotografia Newborn Quando eu fotografo Sem suporte Eu mostrei lá No Instagram A fotografia De eu fazer Apenas no puff Sem aquele fundo infinito E como eu faço Para completar O fundo infinito Para que fique Aquela manta Bem esticadinha Sem ter O suporte para mantas E eu quero saber Dessas duas opções A opção 1 A opção 2 Qual que vocês preferem Que eu traga Na semana que vem E agora Vamos para Dica bônus Quando a gente faz Esse esquema De colocar um rep Sobre o outro Fazer essa sobreposição De camadas A gente ganha Muito tempo Na sessão Porque pensa comigo O que é melhor A gente faz uma amarração Tira a foto No puff Aí pega o bebê Desenrola Faz outra amarração Tira no pro Pega o bebê Desenrola Faz outra amarração Desenrola Faz outra amarração Coloca o bebê Com a mãe Dá muito trabalho Só de falar Já cansa Quando a gente faz assim Com três texturas De rep A gente pode fazer A primeira camada Fotografando assim Depois simplesmente Desamarrar A última camada Que a gente colocou Aqui eu tirarei o Tease cloth Só de eu tirar Eu já tenho Outro rep Embaixo Prontinho Para a gente Para a gente fotografar Certo Que foi esse Rep de tricô Que a gente colocou E aí já darei Para fazer a segunda foto Sem precisar mexer Muito no bebê Porque para tirar É muito rápido Às vezes até no próprio puff A gente só faz Puxando devagarzinho Sem acordar o bebê E já tem ele Prontinho Pronto de sessão Não precisa Refazer a amarração E aí quando a gente Tem a camada A gente consegue fazer isso Diferente se a gente Tivesse apenas um rep Eu teria que Desamarrar o bebê Para depois colocar Outro rep Sabe? Dá muito trabalho O risco do bebê Acordar e a gente Perder tempo de sessão É muito grande Quando a gente faz assim A gente ganha tempo Porque já tem O rep por baixo Pronto Quando eu fotografar Se eu ainda quiser Fazer com aquele primeiro Eu posso E aí eu já tiro Essa camada de rep E como um passe de mágica Temos outro rep Aqui perfeitinho É só ajeitar Os pezinhos do bebê E está lindo Para fotografar É só ajeitar E dá para fotografar O bebê assim Com os pezinhos Aparecendo também Aqui está meio desajeitado Porque eu coloquei Esse enchimento Mas dá para você ajeitar É melhor a gente Fazer um reajuste Na hora do que ter que Fazer outra amarração Ó E já temos um terceiro rep Prontinho Para fazer vários tipos De fotos E só com isso aí Você conseguiria fazer Pelo menos 5 fotos De cada um E você já teria uma sessão Com 15 fotos Tranquilamente Com o bebê quietinho Amarradinho Sem estar estressado Então é isso pessoal Ainda não sei uma forma legal De terminar o vídeo Porque esse é o primeiro vídeo Estou vendo isso Vou depender do feedback De vocês Para a gente ver O que muda O que continua Se estão gostando Se estão gostando Se não estão gostando Então só reforçando Se vocês estão gostando Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Para eu saber Que vocês estão gostando Porque se não tiver Uma repercussão boa Eu não vou continuar Trazendo conteúdo Para cá Tá certo Então espero que tenham gostado Muito obrigado Para quem ficou até aqui E se esse vídeo Te ajudou De alguma forma Se quer Se melhorou Na tua fotografia Se melhorou Na tua marração de rap Manda para aquele grupo De amigos fotógrafos Que você tem Manda para aquele teu amigo fotógrafo Que se ajudou você Provavelmente vai ajudar ele também Então Um beijo no coração de vocês E semana que vem Se vocês quiserem Tem vídeo novo